Golf GTI ou Civic Type-R? Type-R Type-R ou Corolla GR? Eu dirigi o Corolla GR em velocital, o Corolla Corolla ou A45S? A45S A45S ou RS3? A45S A45S? CLA A45S? A45S M2 Competition CLA não é, CLA é a Sedan Não, é a Sedan e... Aí tá vendo, ó M2 Competition ou... A45 TTRS? TTRS não é RET Mas é RET A45 eu gosto de TTRS A45S ou GT4? Que é RET aqui Eu vou no que é RET A45S, eu gosto de GT4 também C2 Competition Ninguém questionou, né? Todos os carros que estiverem fora das categorias Você manda um e-mail pra... Não, liga 0300 Ah, eu sei o que é Ganhou quem? A45S Julia ou Ghibli? Que é RET Alguém escolhe Ghibli? Jura? Julia, claro Ghibli ou RS5? Escreveu Julia E ele acertou ainda, ó Julia ou RS5? Julia? Julia ou M3? Dessa geração Eu acho que eu vou na M3 Que eu andei no Julia M3 ou CMR3? Atual Você vai empurrar uma 4 cilindros? Caramba Claro que não M3, né? Por que essa categoria é tão curta? Não, porque não Fiquei... Dá pra... Dá pra pegar umas boas Até continuar isso Manda lá pro e-mail Eu vou na M3 É... Sedã de médio e grande porte Depois fica o brigadinho 4 porte ou Bentley? Flyin Spur Flyin Spur Flyin Spur ou Paramela Turbo S? Flyin Spur Flyin Spur ou M5? Ixi, é difícil Flyin Spur Flyin Spur ou RS6 que é QCD? É, então eu vi Por que você não colocou RS7, então? Pode ser RS7 Porque a RS6 é mais legal Flyin Spur Flyin Spur ou S65? S65 não existe mais Não, mas pode ser a véia Tá, é S65 Tá vendo? É S65 ou Ghost? S65 SUV X6M ou GLM A3? X6M X6M ou RSQ8? X6M X6M ou 707? Cara, eu tenho uma tremenda vontade Eu não andei ainda Acho que talvez o DBX Mas tem que ser o 707 mesmo É, 707 Bentayga ou 707? Manteiga Manteiga ou... Você sabe que é Benteiga, né? Que fala Ah, Benteiga Pergunta pra qualquer inglês É Benteiga Benteiga Você sabe o que é GT, né? Eu sei Você sabe que... Benteiga, você escolheu Benteiga Benteiga A X6M é melhor Pronto Não é, tudo bem Tudo bem Concordo Também acho que... Eu acho que eu me diverti Seria mais feliz com a X6M Não sei se é melhor Mas eu seria mais feliz com a X6M Benteiga ou Urus? A Urus Mas essa RSQ8 é cara, velho Tem que ser o Benteiga Benteiga ou G63? G63 Essa última é da hora Porque a anterior... Nossa, que cadeira elétrica Acho que é G63 G63 ou... Como é que fala? Pro sangue? Puro sangue Puro sangue Exatamente Mas não é SUV, né? É crossover Crossover, né? Cara, Ferrari eu não teria disso daí, não G63 Mercedes, hein? A45, S65 E aí, falou mal E fala mal É que... Vamos lá O único que existe aí é a G hoje Que tudo sai X6M você não teria em vez da G63? É que eu teria na verdade a X5M Não teria a X6M Prefere a G63 que a X6M Você tá arrependido Você quer voltar atrás de X6M Não, não, não Tá assim, ó Não, não É que eu não andei na última X6M Inclusive acabou de chegar, né? Vi lá o Léo tá fazendo lá na Grã-Brasil O grande é na última Porque a anterior já acho excelente já É Agora, esportivo Vantage ou Bentley Continental? Ah, Vantage eu não gosto de Bentley Bento ou R8? R8 R8 ou MG GT 63 nova aí? Tem 4 lugares Ah, 4 lugares Eu gostei dela Eu sim, eu iria nela O pessoal tava reclamando Ah, reclamou de tudo GT 63 ou Turbo S? GT 63 GT 63 ou DBS? GT 63 GT 63 ou Artura? GT 63 Ele não gosta de McLaren muito, porém McLaren? Uma pergunta Bom, vai Continua Depois eu quero fazer uma pergunta F8 ou GT 3 RS? F8 não 296 ou GT 3 RS? Nossa, não tem nada a ver, cara Tem Não tem, mano Cara, um é híbrido Não, mas O outro é semi-pista Não, mas Não tem Nossa, tá bom 296 296 ou 750S? 296 296 ou GT Black Series? 296 296 ou SF90? 296 296 ou SVJ? 296 296 ou Competizione? Competizione Hypercar Oi, tem mais Dava mais uma nessa daí Mas tudo bem Qual? SP3 ou Competizione? É Carreira GT ou Veiro? Carreira GT Carreira GT ou Enzo? Enzo Enzo ou P1? Enzo Enzo ou SLR McLaren? Enzo 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 ou 902 Spyder? Puta, eu gosto muito dos dois, cara Esse é difícil Com dor no coração, a Enzo 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 ou LaFerrari? Enzo Enzo ou Senna? Enzo 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 ou AMG One? Enzo Enzo ou Chiron? Chiron é foda Enzo Enzo ou McLaren F1? Vai trair o bordo? Não, tinha que ser Isso aí é o projeto McLaren O top é T50 Enzo Eu gosto muito da Ferrari também, velho A garagem com A45S M3 S65 G63 GT63 Não, esqueci de novo GT63 GT63 Tudo só Mercedes, cara T50 E aí